Bom, eu queria contar um pouco como eu vim parar aqui, porque o meu nome é Marcelo Nobel, eu sou professor da Unicamp, dou aula de física e tenho um trabalho com magnetismo, materiais magnéticos e tal, mas também participo em divulgação científica, jornalismo científico e o networking aí é fundamental. A Cris foi minha aluna lá no divulgação científica e cultural lá na Unicamp. E o professor Brito, que é o diretor científico da FAPESP, me mandou um e-mail, acho que faz duas ou três semanas, falando, você pode ir lá para Boston para fazer uma apresentação? Falei, olha, eu gostaria de ir, mas eu dou aula na quarta, dou aula na segunda, tenho que estar aqui, porque já viajo bastante. Mas ele falou, tudo bem, vai e faz isso. Então, eu estou aqui, cheguei ontem, vou embora amanhã, mas é uma felicidade poder estar aqui, aproveitei também, a gente está fazendo um acordo de cooperação, estou ajudando lá no Sincrotron, o CNPEN, lá em Campinas, a fazer um acordo de cooperação aqui com a MIT Energy Initiative, então a gente está quase na fase final ali do acordo sendo fechado. Bom, isso é, então aproveitei fazer reuniões e estou aqui para apresentar um pouco, hoje, um pouquinho sobre a ciência e tecnologia em São Paulo. Então, a ideia é mostrar para vocês algumas oportunidades e um pouco o status de como está a ciência e a tecnologia no estado de São Paulo, naturalmente, com o objetivo de convencer vocês, quem for voltar para o Brasil, que volte para alguma universidade ou centro de pesquisa no estado de São Paulo, que façam colaborações, aproveitar a possibilidade que a gente tem lá com a FAPESP. Eu vou ser rápido, essa palestra pode durar de cinco minutos a três horas, então vou pular várias coisas que a gente não pode falar, mas aqui tem um pouco de dados sobre o estado de São Paulo, talvez a maioria de vocês conheça. aproximadamente, hoje em dia, o estado de São Paulo é responsável por aproximadamente 50% da ciência realizada no Brasil. Isso naturalmente não é algo muito bom, porque concentra muito em um único estado todas essas questões. Mas eu vou tentar mostrar para vocês o porquê isso acontece. A gente tem lá em São Paulo três universidades estaduais, quatro instituições federais, diversos centros agora de tecnologia, e 45% dos doutores formados no Brasil são formados ali no estado de São Paulo. Existem ainda 22 institutos de pesquisa, que são 19 do estado e três federais. E aqui um dado que eu vou depois destacar um pouco mais, talvez respondendo a essa questão. Por que no estado de São Paulo a ciência se desenvolveu tanto? 62% do dinheiro de ciência e tecnologia vem de recursos do próprio estado, ao contrário de outros lugares do país. Então, o que nós temos em São Paulo? Tem alguns mitos que ainda existem no Brasil, em particular em São Paulo, é interessante que aproximadamente 60% dos recursos para ciência e tecnologia vem do setor produtivo, 23% do estado, 14% de recursos federais. E é interessante comparar justamente esses recursos, como é o nível de suporte, de recursos que tem para ciência e tecnologia. Vocês vejam aqui, São Paulo é 10 vezes maior do que o que tem na Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, 23 vezes maior do que se aplica em Minas Gerais, por exemplo. Paraná, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, são as que tem fundações de Amparo à Pesquisa que realmente têm funcionado razoavelmente bem. Então, vocês vejam aqui, não é à toa que essas diferenças acabam acontecendo. Aqui tem um pouco a distribuição de recursos, então, dos recursos estaduais, 71% dos recursos estaduais no país são do estado de São Paulo. Existe uma forte interação no estado de São Paulo também entre as universidades e a indústria, o setor produtivo, como já foi mencionado aqui, que é o fato que acontece aqui nas universidades, centros de pesquisa, por exemplo, aqui em Boston, Cambridge. Vocês veem aqui a posição da Unicamp, Unesp, USP, tem níveis comparados naturalmente com a média de boas universidades do mundo. Claro que há algumas que fogem aqui do padrão, Duke, Ohio State, MIT, Penn State, mas a maioria delas, a gente tem aí uma interação razoável, percentual de recursos de pesquisa que são recebidos a partir de empresas. O que é gasto do PIB comparado com o nível internacional, aqui se a gente pusesse o São Paulo, aqui é um valor que é bem razoável também comparado em termos internacionais. A FAPESP tem essa característica porque desde a sua criação, e está previsto na Constituição do Estado de São Paulo, que 1% dos recursos do imposto de circulação sobre mercadorias e serviços do ICMS, vão diretamente destinados à fundação para ser utilizados em pesquisa. E desde a Constituição Estadual que colocou isso, nenhum mês o governo deixou de pagar esses recursos. Então, com isso, a FAPESP conseguiu também fazer um endowment, conseguiu fazer uma reserva, que hoje em dia, se o governo, por exemplo, parasse de pagar completamente, ainda com o nível de aplicação que ela tem feito, ela poderia sobreviver tranquilamente por dois, três anos sem aporte de recursos. Então, é algo que poderia, que mostra a solidez da instituição. Temos ali, em 2012, tivemos 21.400 propostas, o tempo de decisão é da ordem, é a média, 65 dias, e nós temos, como a maioria de vocês sabem, bolsas, pesquisa de... desenvolvimento, pesquisas aplicadas de indústrias, junto com indústrias, e pequenos negócios também. São várias empresas que são criadas, spin-off, que tem o suporte da FAPESP, em média, aproximadamente duas bolsas tipo PIP, auxílios tipo PIP ou PAP, que são os apoios a pequenas empresas, são dados por semana, em média. Em 2011, os recursos foram aproximadamente um bilhão de reais, distribuídos dessa maneira. Então, a maior parte é em ciências da saúde, depois vem biologia, engenharia, ciências humanas, agronomia veterinária e assim por diante. Então, vocês veem aí um pouco a distribuição de recursos que a FAPESP tem. E, ao comparar, isso dá uma força, uma solidez à pesquisa feita no Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é responsável por mais artigos em revistas publicadas ou colocadas no Web of Science que qualquer outro país na América Latina. E, de fato, radicalmente tem aumentado o número aqui de PIPERS internacionais publicados pelo Brasil. No Estado de São Paulo tenha conseguido acompanhar esse crescimento. O fato bom é que, realmente, o país inteiro, como um todo, está se desenvolvendo e publicando mais e participando mais das publicações internacionais. Aqui é só uma coleção de algumas capas de revistas internacionais onde pesquisadores do Estado de São Paulo participaram. Em geral, a FAPESP dá recursos para todas as áreas do conhecimento. Em geral, e no mundo e no Brasil, existe uma tendência a haver uma visão meio utilitária da ciência, mas a FAPESP valoriza e valoriza muito também qualquer tipo de pesquisa que faça, de alguma maneira ou de outra, a humanidade um pouco mais sábia. Não basta ter uma pesquisa de qualidade, saber uma pesquisa de qualidade, que ela naturalmente será financiada pela FAPESP. Aqui eu teria alguns exemplos, mas só para a gente manter o tempo, como foi pedido, depois eu deixo a apresentação, se o pessoal quiser depois dar uma olhada, a gente tem aqui mais dados, como eu disse, poderia passar aqui algumas horas falando, mas só para mostrar alguns resultados interessantes aqui do projeto Biota, sobre a importância do bico do tucano, por exemplo, para a termalização do animal, ou seja, a importância que o bico tem para manter a temperatura do corpo do tucano. Isso aqui é um paper publicado recentemente na Science. Outro caso interessante, acho que aqui vale a pena, é uma pesquisa do projeto Biota que deu lugar a uma política pública. Vejam aqui uma resolução da Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, diz assim, considerando os resultados obtivos pela equipe de pesquisadores do projeto Biota FAPESP e as informações presentes no mapa de áreas prioritárias, determina-se tal e tal coisa. Ou seja, é uma pesquisa que eventualmente não teria uma aplicação direta, mas levou a uma aplicação de uma política pública bem interessante. Então, aqui tem exemplos em ciência política, desenvolvimento tecnológico, simulações computacionais para desenhar as turbinas de avião e bioenergia, que é outro projeto onde a FAPESP tenha investido pesadamente, é a questão do projeto da bioenergia, como ela pode levar a resultados interessantes. Bom, nós temos ultimamente feito um esforço muito, muito importante para internacionalizar mais as ações da FAPESP. Essa aqui é a lista, ainda já incompleta, de todas as universidades e centros de pesquisa, empresas que a FAPESP firmou convênio recentemente e tem chamadas específicas para esses convênios. Então, aqui, Estados Unidos, o National Science Foundation, Microsoft Research, Boeing, Agilent, o MIT e assim por diante. Tem várias que ainda estão em negociação e estão para ser firmadas. Então, aí vocês veem uma lista bem completa de várias instituições, centros de pesquisa. A FAPESP tem essa vantagem. Ela assina convênios com universidades, com institutos, com países, com outras agências. Então, ela tem essa autonomia para poder fazer desde pequenos projetos até grandes projetos. Mas uma coisa é fundamental. Sempre o parceiro tem que pôr, no mínimo, 50% dos recursos. Então, as parcerias são feitas, geralmente, 50% a 50%. Essa é uma característica bem interessante. Bom, e quais são as possibilidades e perspectivas que existem? Hoje em dia existem várias. Você tem desde bolsas de pós-doutorado. As bolsas de pós-doutorado no Estado de São Paulo, se estão associadas a algum projeto maior, um projeto temático, um projeto, um CEPID, ou qualquer projeto grande, elas podem durar até cinco anos. E são muito, muito bem pagas, mesmo em termos internacionais. Aí paga a viagem, paga o valor diário e também tem 30% do que é chamado reserva técnica, que você pode utilizar para a sua própria pesquisa, ou para viagens, ou para livros, ou para computador, o que você precise para a sua pesquisa, 30% do valor da sua bolsa para ir para congressos e tudo mais. Você tem aí os jovens pesquisadores. O projeto de jovens pesquisadores, em média, são dados 1,5 por semana. Também paga a viagem. O dinheiro, se você, como jovem pesquisador, ainda não for contratado em uma universidade, você mesmo assim pode mandar o projeto. Não tem necessidade de estar conectado. Você manda um projeto dizendo, olha, eu tenho este projeto, eu quero buscar uma boa universidade, um bom centro de pesquisa que me receba. Se o projeto é aprovado, você já tem uma boa carta na mão. Estou com dinheiro aqui para fazer o projeto, com recursos para montar um laboratório, eu estou procurando um lugar onde ficar. Já é um bom início. Em geral, pode ser também para quem já está concursado, quem já começou a trabalhar, aí você não tem a bolsa. Só isso que é a diferença. Mas serve para comprar equipamento, montar um grupo de pesquisa e tudo mais. Pesquisadores visitantes, de duas semanas até 12 meses, também, dependendo do nível do pesquisador, a FAPESP financia. Ultimamente, nos últimos anos, surgiram duas novas modalidades. Uma delas é a Escola São Paulo de Ciência Avançada, onde se faz uma escola e a FAPESP paga 50% dos estudantes tem que ser de fora. Pode ser estudante de doutorado, de mestrado, mas 50% vem do Brasil e 50% vem de fora do Brasil. Em torno de 100 estudantes por escola são colocados e a FAPESP paga a vinda e a manutenção de todos os estudantes, dos 100 ou 200 que forem participar. E isso é completamente financiado pela FAPESP. Pode ser uma semana, pode ser duas semanas, é uma escola completa. E, finalmente, acho que esse aqui é novidade para todos, isso aqui ainda está na fase piloto, são chamados São Paulo Excellence Chairs. É uma bolsa para pesquisadores sênios, já em topo de carreira, que queiram vir trabalhar junto com o Brasil, que queiram passar pelo menos três meses do ano no país. A FAPESP paga uma bolsa completa e inclui pós-doutorado, bolsas de pós-doutorado, bolsas de doutorado, bolsas de mestrado, iniciação científica, viagens, inclui tudo o que a pessoa quiser, mas mais a manutenção desse pesquisador com uma excelente bolsa pelos três meses que ele passa no Brasil. Então, é uma boa oportunidade para quem tiver vontade de voltar a ter um pezinho no Brasil, mas sem sair do lugar que está morando, por exemplo. Isso fomentará, naturalmente, as pesquisas. Bom, eu vou... Também, naturalmente, existe o contrário. Quem está no Brasil e quer trazer alguém, você pode ter bolsas de diferentes tipos. Bolsa de curta duração, de longa duração, bolsa de pós-doutorado. Então, isso é uma vantagem muito grande para quem tem a bolsa. Existe essa modalidade. Quem já tem uma bolsa da FAPESP em São Paulo, já existe a modalidade, que é chamada BEP. Você pode, por exemplo, passar parte de quatro meses a doze meses fora. Você tem uma bolsa de doutorado ou de pós-doutorado lá, você pode passar desses doze meses, de quatro até os doze meses fora do estado de São Paulo. Então, isso é bem interessante para quem tem uma bolsa lá no estado de São Paulo. A ideia é realmente internacionalizar, mandar as pessoas para fora. Eu vou pular isso aqui para terminar. O que nós queremos? O que acontece no estado de São Paulo? Mostrei, acho que os dados são bem interessantes e bem promissores, mas ainda nós temos um desafio, que é aumentar o impacto da ciência produzida ali, no Brasil em geral e, em particular, no estado de São Paulo. Para isso, ter uma ciência mais fundamental, uma ciência feita de maneira melhor, publicada em melhores jornais, ter um treinamento melhor dos nossos jovens pesquisadores, dos nossos jovens cientistas, que tenham, sempre que possível e desejável, um impacto econômico e, sempre que possível, um impacto social relevante. Acho que é isso. Eu vou ficar aqui durante o dia. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês. Obrigado. 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 Obrigado.